Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games e galera, o seguinte, hoje eu vou trazer um visual insano pra vocês, galera, eu vou reagir ao trailer do Bibo X Games, galera, da empresa Bibo X Games aí, galera, é o Gate Zero, galera, é um joguinho aí inspirado na Bíblia, beleza? E vamos lá então, galera, pro gameplay aqui, lembrando, galera, eu tive autorização, tá? Eu pedi autorização, se eu for editar esse vídeo aqui, eu vou deixar aí em cima da tela pra vocês, beleza? Na direita aqui ou na esquerda, beleza? Vou deixar aí o meu comentário que eu pedi pra eles e eles me deram uma chave de acesso, galera, só que como eu não tenho um PC ainda, eu vou reagir a uma gameplay gravada, beleza? Então vamos lá, galera, eu sei que tá incrível, galera, deixa o seu likezão, se inscreva no canal, galera, só um minuto aqui, ó, não, aí, vou deixar muito alto, galera, com o Assassin's Creed é a última vez, galera, deu ruim, então vamos lá, deixa o seu like, galera, se inscreva no canal, beleza? Nem li ali que tava no início, né? Deixa eu baixar a descrição, aí, galera, lembrando, galera, que é uma tema do jogo e o trabalho tá em processo, né? Deixa eu baixar isso ainda, beleza? Ah, tá aqui em cima, aquele lado escrito aqui. É, galera, esqueci de colocar a legenda pra vocês, bora lá. É só uma demo, tá, galera? Não é o jogo final. E eu vou reagir aqui com vocês, galera, que é da hora, galera. Espero que os caras continuem com o jogo, galera, que é muito da hora, muito interessante, galera. Vamos lá, galera. E comentem aí, galera, o que vocês estão achando, beleza? O canal do meu irmão tá na descrição, se vocês puderem dar uma força lá pra ele. Vamos reagir a essa maravilhosa Lili Play, galera. Eu acho que a música não tem direito autoral, não, galera. Faz sentido ter? Vamos lá. Galera, tá bem bonito esse jogo, né, velho? A moral mesmo, tá bem legal. Olha isso, galera, que da hora, mano. Galera, eu fiquei muito feliz, mano, que o próprio desenvolvedor, ele respondeu o meu comentário, galera. Se eu editar esse vídeo, que eu acho que eu tenho certeza que eu vou editar, galera, eu vou deixar o comentário aqui em cima pra vocês, beleza? O próprio desenvolvedor, galera, o dono do canal, respondeu, galera. Muito legal. Acho muito interessante, galera. Esse jogo, os caras têm que fazer. Muito legal, mano. Vamos lá. Jerusalém, galera, que lindo, velho. Pra quem não sabe, galera, eu tenho um sonho de ir pra Israel. E se Deus quiser, eu vou realizar esse sonho, galera. Vamos lá, velho. Se Deus quiser. Bom, já estamos no jogo aqui, velho, galera. This is where I hang around. So look around if you'd like and get to know the place before it starts. Deixa eu dar uma baixadinha só, mais um pouco, só pra garantir, velho. Que eu tenho medo de ficar minha voz baixa, certo? Mano, tá bem legal o jogo, mano. Tá bem bonito, velho. Na moral. Galera, meu aniversário, meu aniversário dia 23 de agosto agora, beleza? Tô muito feliz também, velho. 17 anos, galera. 17 anos, velho. Vamos lá, galera. Tô muito ansioso pra esse jogo, galera. Se eu tivesse, galera, com certeza eu baixaria, tá? Mano, tá bem legal, velho. Bem bonito o jogo. Eu acho que é uma máquina no tempo, galera. Olha lá, é isso mesmo, galera. É uma máquina no tempo. Muito da hora, velho. Olha que legal, mano. Galera, vou fazer uma pergunta pra vocês aqui no vídeo, galera. Se vocês pudessem voltar no tempo, e que tempo vocês voltariam, galera? E eu votaria nesse tempo também, galera. Muito da hora, velho. Mano, parabéns, velho. O jogo bem... Eu vi só o trailer, tá, galera, do jogo. Não vou mentir. Olha que legal, galera. Ah, anúncio, mano. Desculpa aí, galera. Apareceu um anúncio no vídeo, velho. Sério, velho. Me perdoem, galera. Eu não vou pausar, não vou cortar. Talvez no vídeo eu corte, galera. Beleza? Vamos lá. Mano, tá bem bonito o jogo, galera. Olha só, galera. É Josué 11, capítulo 11, versículo 1, galera. Que legal. Que legal, mano. Mostra que tem uma passagem ali, né, galera, da Bíblia. E vamos lá ver, galera, como a gente tá, velho. Que da hora, velho. Olha que bonito, galera. Que da hora, velho. Bem interessante, galera. Mano, que bonito o jogo é o templo de Jerusalém, velho. Que legal, velho. Olha isso, mano. Que bonito, velho. Nosso personagem se chama Max, galera. Você pode realmente ouvir o rumo da cidade, todo o lado de lá. Sim, você totalmente pode. Não sei se tem a impressão minha, galera, de sumir a legenda de novo, velho. Rapidão, deixa eu dar uma olhada aqui. Acontece, galera. Acontece, tá? Me perdoe aí. Talvez no vídeo eu corte aí, beleza? Vamos lá. O canal de meu irmão tá na descrição do vídeo, galera. Se inscreva lá, deixa o like pra ele, beleza? Vamos lá, galera. Jesus é o senhor do sábado, galera. O senhor, né, de sabá. E aí pode ser uma cidade, galera, tá? Vamos lá, galera. Tá bem bonito o jogo, mano. Muito bonito, galera. Tem umas missões secundárias ali, galera. Pera aí. Vamos lá, velho. Muito da hora, velho. Muito da hora mesmo. Bem interessante, galera. Mano, tá bem bonito, galera. Se eu tivesse um PC, com certeza eu baixaria. Vamos lá, galera. Lembrando, galera, não sou eu que tô jogando, tá? Vou deixar os créditos aí na descrição do vídeo do... Da gameplay. Olha só que da hora, galera. O corredor, mano. Mano, tá bem feitinho o jogo, galera. Muito bem feito. Muito interessante, galera. Apareceu uma carta ali do Herodes, galera, tá? Era o governador de Israel. Pra quem não sabe, eu terminei de ler a Bíblia inteirinho, galera. Eu li uma vez inteira. O livro completo, galera, tá? Desde Gênesis até Apocalipse, galera. Galera, tá bem interessante o jogo, galera. Olha, tem que você coletar uns barulhinhos. Mano, galera, eu apoio 100% esse jogo, galera. Que os caras continuem, galera, com esse trabalho incrível que eles tão fazendo. Né? Que possa sair completo logo, galera. Muito legal, mano. Olha o carinha ali pegando fogo, galera. Mano, tá bem legal, galera. Deixa eu ver se ela tá gravando. Porque eu não confio não, galera. Eu acho que tá gravando, galera. Olha que legal, galera. Você tem que despistar os guardas, né? Que tão ali guardando a entrada. Que legal, galera. Que legal, mano. Galera, eu vou aproveitar enquanto tá, né? Ele vai despistar o guarda, galera. Falando um bagulho pra vocês aí. Mano, eu fico muito feliz, galera, do meu canal. Eu dou o canal do meu irmão, tá crescendo, galera. Justo, sabe? Pô, né? Nunca precisamos, galera, humilhar o canal de ninguém, galera. Tá sempre crescendo. O meu canal eu coloquei em 2018, galera, tá? Graças a Deus, galera, tem dado tudo certo aí pra nós aí. E seja o que Deus quiser, galera. Aleluia, glória a Deus, mano. Ele que abençoou o nosso canalzinho aí, galera, fazendo tudo certo. E graças a Deus, galera, nunca, nunca até agora, galera, E nem penso em fazer isso, galera, tá? Nunca humilhei nenhum canal, galera, nunca pisei em ninguém, galera. E lembrando, galera, não era pro meu canal tá continuado, tá, galera? Porque em 2018, galera, tem umas pessoas que ficavam zoando o meu canal, galera. E eu fiquei bem triste, galera. Eu pensei em deletar o canal, mas... Graças a Deus, galera, não deixou. Porque ele tinha planos pra nós, galera. E onde nós chegamos, galera? Então, se você aí, galera, que tem um canal pequeno igual o meu ainda, né? Não desista, galera. Pegue na mão de Deus, galera, que tudo vai dar certo, beleza? Vamos lá, então, o vídeo. Esse é o recado aí. Que Deus quiser, continue, né? Crescendo mais o nosso canal, gente. E tá bem legalzinho o jogo, galera. Muito bem feito. Olha o tempo, galera. Que legal, mano. Muito bem feito. Muito bem feito, galera. Muito legal, galera. Se eu conseguir um PC, galera, mais pra frente, com certeza vai ter essa gameplay completa, beleza? Desse joguinho aqui, eu achei bem incrível, mano. Muito legal, galera. Desculpa, boou o cabelo também, galera. Tá bagunçado aí, tá? Eu tomei banho, arrumei o cabelo, mas acho que é de boa. Galera, muito legal, velho. Muito legal. Tem o que falar, galera. Eu não estou por nada, mas... Esse é o primeiro jogo que eu estou, tá, galera, feito aí. Pela People X Games, galera. É o Gate Zero, galera. Gate Zero. Muito legal, galera. Muito legal. Bem certo. Eu fiz uma máquina de tempo, Max. Isso era um pedaço de canta que foi convertido. Além disso, isso é necessidade. Lembra? Só que muitos dos 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 do templo que você não tem que trabalhar no templo. Então, você não tem que ir a uma das as as as. Cof! Eu acho que vou encontrar algo novo hoje. Tem apenas uma. Cada vez que você fala algo assim, eu tenho que ir em algum tipo de quest. O que está acontecendo? Mano, bem legalzinho galera, com certeza se eu tivesse um PC galera, amanhã mesmo eu teria gameplay Aí galera, você pode tá falando assim, ah por que eu tô reagindo só agora galera, é porque a gameplay galera da Demi foi lançada uma semana atrás e eu não fiquei sabendo Senão eu teria trazido lobia pra vocês, beleza? Me perdoe E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, eu peguei desse canal aqui americano galera, eu pedi permissão pra ele também Lembrando, eu vou deixar o canal dele na descrição, muito obrigado a todo mundo que acompanhou galera, eu achei incrível o jogo, incrível, incrível, incrível Deixa eu ver se você tá gravando, tá gravando galera, deixa o seu like galera, se inscreva no canal, Deus abençoe cada um que assistiu esse vídeo Eu achei incrível, passa no canal do meu irmão que tá na descrição do vídeo aqui galera, beleza? Na descrição aí, primeiro comentário fixado E é isso aí galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, me perdoem por não ter trazido meu dia, beleza? Muito obrigado a todo mundo, deixa o seu like, se inscreva no canal galera E... estou esperando o lançamento desse jogo galera, com certeza Vai ter gameplay no canal, se Deus quiser até lá eu vou ter um PCzinho bom galera, beleza? É isso aí, deixa o seu like, se inscreva no canal Até o próximo vídeo galera, falou, fui, tamo juntando AIDS